Se come 300 gramas tudo de uma vez ou, sei lá, 100 gramas pela manhã, 100 gramas pela tarde, 100 gramas pela noite, então terá muito menos problema. Tem pessoas que toleram até mais de 50 gramas, ou seja, é também uma questão de tolerância, é como quem tem intolerância à lactose, mesmo intolerância, se toma uma pequena quantidade não acontece nada, é a mesma coisa idêntica, dependendo da quantidade que ele toma e da tolerância que essa pessoa tem, pode ter problema ou menos. Então aqui é a mesma questão. Por que colocamos de alguma forma o maltitol, visto que ele tem essa restrição, ele tem esse problema? Por que, já comprovado, e eu já fiz várias provas no meu laboratório, digamos que os polioides mais comuns que encontramos no mercado são maltitol, sorbitol, xilitol e eritritol, ok? O xilitol também tem um índice de tolerância bastante baixo, a um nível mais ou menos do maltitol, a diferença do maltitol e o xilitol que tem, tem um poder adossante igual à saccharose, mas tem um poder anticongelante bastante mais alto, depois teria problema no cálculo, primeiro problema. Segundo problema, o xilitol é, digamos, entre esses substitutos dos açúcares, é aquele que tem o chamado efeito cooling, que é aquela sensação de frio na boca. Por que o xilitol é muito usado no chiclete? Porque ele dá uma sensação de frescor na boca, então, no sorvete, que já estamos falando de um produto geralmente frio, é contraindicado usar algo que aumentará essa sensação de frio, então, esse é o segundo problema. O terceiro problema, que para mim é o mais importante, o maltitol é o único do substituto dos açúcares que consegue me dar uma linearidade de sabor e de dulzor. Como a sacarose? É o mais parecido à sacarose. Agora, vocês podem fazer provas, hein? Tirem a sacarose do seu sorvete, balancem, por exemplo, com açúcar invertido e dextrose, mesmo poder anticongelante, mesma quantidade de sólidos, mesmo poder adossante. Verão que o mesmo idêntico sorvete, com características iguais, com a sacarose teremos uma linearidade de sabor e de dulzor mais longa. Com outros tipos de açúcares, e repito, e com outros tipos de adossantes, infelizmente, o nosso sorvete com a mesma característica idêntica terá uma linearidade de sabor e de dulzor bem mais curta. Isso quer dizer que o cliente sentirá, especialmente quem faz isso, a frutose. A frutose dá um pico de doce e depois, imediatamente, ela desce. Isso é o que fazem também os demais. A eritritola aqui, nesse caso, também dá um pico de doce e depois desce. Ou seja, o cliente sentirá um pico de sabor e imediatamente acabará esse sabor. E isso é contraproduzente para a gente, porque depois o risco será que o sabor do nosso sorvete não será apreciado. Então, por isso, eu gosto de usar o maltitório. Porque a nível, repito, de doce e de linearidade de sabor, é aquele que mais se parece à sacarose. Ok?